O PG muda de cidade, mas permanece na região como ocorrência parecida com essa aí. Em Coronel Fabriciano, a Polícia Militar prendeu o suspeito de dois crimes, tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo. Os militares receberam informações a respeito de uma movimentação. Essa movimentação é chamada de movimentação suspeita no bairro JK. E essa informação é a importância do 181, do Disque Denúncia. A operação resultou na prisão de dois homens e a apreensão de um revólver calibre .38, que está ali sobre a mesa, cerca de 5 quilos de maconha e quase R$ 770. Todo mundo gosta de dinheiro, mas se tiver misturado com essas duas coisas ali, droga e arma e... aí, chulispa. A duzentésima, sétima, quinquada. Como é que fala? 275, lá, Saulo. Saulo que me ensina isso, ele é o Filipe. Duzentos e setenta e cinco é o que, Saulo, que fala? Duzentésima, septuagésima, quinta e cinco. É, acho que é isso mesmo. Aí, a companhia que fez o... Mais fácil falar, ah, 275, né, Lamonier? A companhia 275, que aí ninguém erra, né? É, que nossas mãos sejam hábeis na batalha, diz o lema lá. E dessa vez foi, hein? Mãos hábeis na batalha. É a agilidade, Lamonier. Olha lá, coronel Fabriciana.